Olá, meus queridos amigos do canal Questiona-se, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, seja bem-vindo, hein? Nesse vídeo quero conversar um pouco mais sobre essa semana que está pegando fogo no sentido ali das tensões entre Rússia, envolve Ucrânia, OTAN e agora elevando as tensões nucleares, porque o Putin suspendeu o último acordo nuclear que tinha com os Estados Unidos da América. Então, basicamente, agora ele coloca à disposição novos armamentos e vira as costas para este acordo. E o que aconteceu? A China está abertamente, publicamente, agora abrindo os seus braços para a Rússia, o que eleva ainda mais a tensão. O Zelensky, ele avisou, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, que ele falou abertamente assim, que se a China continuar a ajudar a Rússia, então significa uma guerra mundial. Palavras de Volodymyr Zelensky. Bom, vamos falar sobre isso, o vídeo está muito interessante, peço a você que assista até o final esse vídeo aqui, combinado, gente? Eu vou começar aqui por essa matéria que eu fiz ontem, um vídeo até, mas eu vou só para contextualizar, que hoje está no Hoje no Mundo Militar, um grande abraço. Putin eleva as tensões e suspende o último acordo nuclear com os Estados Unidos. Rapidamente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, suspendeu a participação do seu país no novo tratado START, que limita o uso de armas nucleares com os Estados Unidos. Lembrando que os maiores detentores de armas nucleares são Estados Unidos, Rússia e China. O anúncio foi feito em seu discurso na terça-feira, enquanto mais uma onda de foguetes era lançada sobre a Ucrânia, particularmente em Kherson, onde seis civis acabaram perdendo a vida. Este era o último pacto restante que regulava os dois maiores arsenais nucleares do mundo. Então ainda tinha esse pacto, que era como um freio, vamos dizer assim, e agora esse freio foi. Então muitas pessoas não estão entendendo, talvez, a gravidade do momento que nós estamos vivendo. E não estão dando a importância necessária para o que está acontecendo. E talvez a comunidade internacional deveria se preocupar ainda mais com o que está ocorrendo e tentar evitar que se aprofunde. Porque as tensões estão gigantes. Bom, aí o que acontece? Putin aconchega-se, recebeu o principal diplomata de Pequim e sentou-se cara a cara em sinal de como está ansioso para estabelecer laços com a China. Bom, o resumo, antes da gente dar uma lida aqui, é que Putin recebeu ali o principal diplomata chinês, outros também estavam junto, o Wang Yi, foi lá no Kremlin, recebeu, conversaram bastante. E a China basicamente disse o seguinte, a relação com a Rússia é sólida como a rocha, é inabalável. E eles continuam firmes com a visão de um mundo multipolar. Então, hoje nós estamos vendo o confronto de quem vai reger o mundo, vamos dizer assim, daqui para frente. Então você tem Rússia, China e os seus aliados e tem Estados Unidos com seus aliados. E aí estão nessa frente a frente, estão bicando ali, estão se bicando, vamos dizer assim, para ver quem é que vai liderar este novo mundo, esta nova ordem para o mundo. Então é basicamente isso que está ocorrendo. E aí vem aqui, Vladimir Putin se reuniu com o principal diplomata da China em Moscou hoje e declarou que outros países não influenciarão nossas relações, enquanto se empenham em estabelecer laços com Pequim em meio à condenação do Ocidente à sua guerra na Ucrânia. E um claro sinal de desejo de se aproximar da superpotência oriental, Putin cumprimentou calorosamente o Wang Yi no Kremlin hoje, antes dos dois se sentarem para conversar cara a cara, a poucos metros um do outro. Não lembra quando o Putin recebeu o Macron? Foi numa mesa gigantesca e cada um sentou numa ponta. Aqui ele já recebeu ali pertinho. E não sejam bobinhos, não sejamos bobinhos. A China já está ajudando a Rússia desde o início, tá gente? Agora eles estão mostrando, estamos juntos, está mostrando para o mundo. Foi um forte contraste com o tratamento dado por Putin a outros líderes mundiais, que viu pessoas como o presidente francês Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, sentarem forçados, serem forçados a sentar-se no extremo oposto da sala, separados por uma mesa enorme. Mas alguns dos principais membros do Kremlin, incluindo o leal ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o arquiteto da guerra na Ucrânia, o Valery Gerasimov, estão sujeitos a um distanciamento social extremo, né? Ficaram mais extremos ali. Mas o Wang teve contato direto com Vladimir Putin. A China e a Rússia prometeram, nos últimos meses, fortalecer o que chamaram de amizade sem limites, com Putin convidando em dezembro seu homólogo chinês para uma visita presidencial à capital russa. E, muito em breve, isso pode acontecer. Xi Jinping pode, já nos próximos meses, ou talvez dias, visitar a Rússia, é o que está sendo ali tratado. Então, veja, olha como as duas superpotências estão juntas e fazendo frente o quê? A OTAN, aos Estados Unidos, e querendo liderar este novo mundo que virá aí. Estão pegando a visão do que está acontecendo? Por isso que eu digo, talvez as pessoas não tenham ideia do que realmente está acontecendo, que está em jogo. Aqui só uma passada, por quê? Porque Donald Trump, ele fez um vídeo falando com o povo americano que nós estamos muito perto de uma terceira guerra mundial. O presidente Joe Biden condenou na quarta-feira a decisão de Putin de suspender a cooperação russa com o último tratado remanescente de controle de armas nucleares dos Estados Unidos com a Rússia, aumentando ainda mais as tensões entre Washington e Moscou. Putin fez um anúncio em seu discurso sobre o estado da nação na terça-feira, enquanto protestava contra o Ocidente. Inclusive, hoje, Vladimir Putin, ontem ele teve aquele discurso que ele fez, para os políticos, mas foi televisionado e tudo. E hoje ele estava num estádio com milhares de pessoas, dizem que cerca de 200 mil pessoas lá no estádio, ao redor do estádio, somando tudo. E ele fez um outro grande discurso no dia de hoje. Um dia depois, Biden foi questionado sobre sua resposta pouco antes de uma reunião com aliados do leste europeu em Varsóvia. Grande erro foi a resposta de Joe Biden. O arsenal russo e dos Estados Unidos. Olha como eles estão comparando. Inclusive, a Rússia fez um teste de míssel ali enquanto o Biden estava na Ucrânia. Rússia e os armamentos nucleares e Estados Unidos. Aí eles fazem todo um comparativo de quantos mísseis tem, quantas bombas nucleares possuem. Você vê que os mísseis de longo alcance, olha lá, os ICBM. Estados Unidos tem 400, a Rússia 306. E aí vem, a Rússia tem aquele chamado pelo Ocidente Satan 2, que é um míssel nuclear. Chega até 11 milhas, 16 mil milhas por hora também, a velocidade que pode atingir. E os Estados Unidos tem um Minuteman 3, que chega a 8 milhas e pode atingir uma velocidade de 17.500 milhas por hora. Então, a coisa está se aprofundando. Veja, eles fazem até já um comparativo sobre esse armamento. E para a gente finalizar, na Truth Social, a rede social lançada por Donald Trump, ele falou assim, a Terceira Guerra Mundial nunca esteve tão perto quanto agora. Ele postou, chegou a postar um vídeo, aqui, só um trechinho. Aí ele repete, né? A Terceira Guerra Mundial nunca esteve tão perto como agora. Basicamente, aqui ele fala todas as instituições americanas ali, né? Desde o Pentágono, o Departamento de Defesa, ele chama do Estado, né? E ele diz que todos precisam o quê? Fazer esse conflito baixar as tensões. Ele fala, uma das razões que eu falo isso é que eu fui o único presidente nessa geração recente, dos presidentes americanos, a não começar uma guerra. Aí ele cita, né? Esses políticos, esses caras militares também, grandes generais que lá estão por Washington e tal, que sabem como começar um conflito, mas não sabem como sair de um deles, né? Por décadas tivemos as mesmas pessoas. Bom, aí é que ele vai seguindo, né? Com seu discurso, ele fala basicamente aqui da Victoria Nuland falando sobre a Ucrânia e tal. E mais pra frente no vídeo, ele fala que... Ele fala assim, as pessoas não sabem, nem imaginam o quão perto nós estamos de uma terceira guerra mundial. Ele falou, mas eu sei. Ele falou, e eu estive certo por muitas coisas. Então, ele deixa esse recado nesse vídeo que ele fez para o povo americano, mas que também vai para o mundo inteiro. Então, veja, é apenas ele que está falando isso? Não. O Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, ele também falou a mesma coisa. O Papa Francisco também avisou. Tem várias autoridades, controversas ou não, que já falaram algo nesse sentido. Mas o que nós vemos é, talvez, a sociedade, na sua maioria, ela está inerte, não está entendendo o tamanho da gravidade que nós estamos vivendo. e que esse momento é mais grave do que a Guerra Fria. As pessoas não estão entendendo. Estão, né, pensando em outras coisas, fazendo outras coisas, sendo que o mundo, hoje, deveria estar concentrado em resolver esse conflito. Ninguém aprova esse conflito. Todo mundo repudia o que está acontecendo. Então, precisa o quê? Encontrar um caminho para abaixar as tensões e resolver o problema e não levar o mundo a um verdadeiro apocalipse. Essa é a grande realidade. Bom, deixe a sua opinião, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva aí no canal e ative as notificações, que é muito importante, tá bom? E, ó, você que está vendo no Facebook aí, é só você que clique para seguir a página. Você ajuda demais, assim estamos crescendo bastante. Você que está vendo no YouTube, pessoal, na descrição tem o nosso grupo no WhatsApp. Olha, eu vou até pegar aqui meu celular enquanto estou gravando. Nosso grupo do WhatsApp, você sabe que o WhatsApp atualizou, né? E agora pode ter muito mais pessoas. Então, eu fiz o grupo para vocês poderem o quê? Se interar, interagir, né? Conversar, falar lá. Eu nem fico interferindo muito. Eu mando os conteúdos lá, aviso que tem conteúdo novo. E vocês ficam à vontade para conversar e trocar ideia lá. Então, na descrição tem aqui. Já somos, ó. Só em um grupo, 690 pessoas. Vamos bater mil? Entra lá. Fica à vontade. O link do grupo está na descrição. Que Deus te abençoe. Seguimos juntos. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.